Oi, gente, aqui é a Índia, acabou de sair o resultado do Sisu. E agora são seis da manhã, saiu meia-noite e eu jurando que ia sair às nove da manhã, eu dormi. Não vi, só fiquei sabendo agora, quando acordei, inclusive nem escovi os dentes, só acordei e vim ver. Meu Deus, tô muito nervosa. Na última prévia, eu tava... se vocês quiserem ver o vídeo, eu vou deixar nos cards aqui em cima. Mas na última prévia, eu tava em segundo lugar de quatro vagas pra Medicina na Unila. Vamos ver agora como é que eu estou. Fui chamada na chamada regular, em terceiro de quatro vagas, para... na cota L1. Isso quer dizer que eu passei na chamada regular e... Gente, tô muito feliz e muito nervosa agora. Ai, meu Deus. Era só isso, eu vou contar pra vocês. Tcharam! Tô muito feliz, gente. Então, gente, aparecendo um pouco aqui mais apresentável pra me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rapidinho, só pra mostrar o meu resultado mesmo. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijinhos, até os próximos vídeos.